Filho, que piada eu devo contar pras pessoas no show? O Rafinha se caga muito! Essa é a piada que eu tenho que contar? Ah, quanto mais você cagar no show, mais dinheiro você vai conseguir. Filho, você resumiu a minha comédia, filho. Ah, desculpa. Bom, eu estou aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rafinha Bastos. Eu já fui muito famoso. Hoje, cara, nós vamos fazer... O meu objetivo hoje é ir ali e construir o meu show. Então o meu objetivo é uma luta mais contra mim mesmo, tendo a plateia quase como coadjuvante. É muito cruzão eu te falar isso, mas eu não estou lá para... só para deixar eles felizes. Eu estou para construir esse show que eu preciso gravar para o Netflix, entendeu? O que você acha seu pai engraçado? Eu não sei. Nem eu sei, sim. Essa insegurança da criação dos textos novos, ela também é gostosa. Ela traz um nervosismo, traz uma ansiedade para testar essas coisas, mas também tem a satisfação por trás disso. É o esporte quase, brother. Eu sou um cara otimista, por incrível que pareça. Né, filho? Sim. Você ouviu o que eu estou falando. Não dá para pensar no passado mais, brother. Acabou já. Eu não posso nem, cara, criar como expectativa o meu último show. É o caminho para eu me frustrar, entendeu? E eu perdi muito tempo tentando fazer coisas que eu não gostava, porque eu achava que eram bons movimentos para a minha carreira, sabe? Mas eu esqueci de fazer algo que eu gosto muito, que é subir no palco e falar as merdas que eu escrevo, entendeu? Você salva o jogo para a gente poder ir? Ó, ó, vamos, vamos, filho, vem. Papai tem show agora, vamos. Diogo, está dando 11 minutos aqui no Uber. No Uber não, no Uber. O que Uber, meu? No Waze. E são 9h10. O show é às 9h30. O que é isso aí? Esquece. Nossa senhora. Não é nada. Não é nada. Ah, foi nada. Ah, foi nada. Está no Paris 6 tem dinheiro, vai? Alguma celebridade. Mas é um cliente. Eu vi algumas coisas, ou é tudo que eu vou ver inédito? Eu testei algumas coisas, né? Vim testando algumas coisinhas. Você é o cara da nossa época de stand-up que está se movendo a fazer isso, né? Tipo assim, o público vai mudando, entendeu? Sim. Tem um público que já não é mais daquela nossa época do clube da comédia. Sim. Que não conhece as nossas referências, entendeu? Eu não me permito roubar, ir para o texto velho. E ir para uma coisa que você, tipo, ir para uma rede de segurança? Não vou. Não vou. Entendi. Não vou para o texto velho porque... Cara, isso é foda. Isso é um pouco a arte da dor. O meu próprio elevador. Vamos aí. Nossa, dois minutinhos só. Dois minutinhos. Só porque eu quero dar uma... Foda-se. É o primeiro teste do show, cara. Primeiro teste. Eu tenho que manter isso na cabeça. Eu espero não ter um AVC durante essa apresentação, porque eu estou nervoso para caramba. Olha aí, gente! Tudo bom, gente? Tudo bem, Zato? Está precisando de alguma coisa aí? Um relógio? Só chega na hora. Aí outro dia eu ouvi uma matéria que dizia o seguinte, o Neymar, ele ganha um salário mínimo por minuto. Não no campo. Na vida. Sabe o que significa isso? O cara entra para dar uma cagada e sai com um palio. É isso. Ai, ai, ai. Cara, eu estou velho. Estou velho. Cheguei a concursão. Vejo os moleques fazendo show. Ele vai empolgado. Todo mundo faz altos movimentos. Eu fico parado fazendo meu show. O cara paga uma luz daqui. Eu nem saio daqui. Eu foda-se. Eu vou até ali. E eu vou até aqui. Eu sou aqui. Tem lá. Eu vou vencer para o show. Eu não tenho fim. Tinha tão burra piada no fim. Eu não tenho. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Foi um grande prazer estar aqui. Beijo grande. Voltem de segurança na casa. Valeu. Tchau! Estou feliz? Não. Estou longe de estar feliz. Ainda tem muito trabalho pela frente. Tem textos que eu sinto que não estão fechados. Sem fim. Ou sem um começo forte. Ainda tem muita piada para trabalhar. Sinto até que o gesticular ainda não está orgânico. Ainda tem muita coisa para fazer. Eu vou ter um show. Eu preciso me focar nisso. Porque é muito importante esse projeto para mim. É muito importante que isso dê certo. E eu preciso ter o melhor show que eu posso apresentar. Durante o show inteiro eu estava com coriza, velho. O nariz estava... Estava saindo água o tempo inteiro.